Olha só, vamos falar do projeto de lei número 521 de 2024 que proíbe as exportações de animais vivos para abate ou reprodução. O texto está em análise na Câmara dos Deputados e até altera a lei da política agrícola que trata do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária. O deputado licenciado Célio Studer do Ceará, que é autor da proposta, diz que atualmente o transporte de animais por via marítima para exportação levanta preocupações por conta das condições insalubres e os espaços reduzidos, que para ele constituem maus tratos evidentes. Alguns países importam bovinos vivos para o abate somente no destino por motivos religiosos. Em 2023, as exportações brasileiras ultrapassaram 474 milhões de dólares, o equivalente a 6% das vendas de carne bovina desossada congelada. Atualmente, a Coordenação de Boas Práticas Agropecuárias do Ministério da Agricultura e Pecuária oferece orientações para o transporte de cargas vivas, visando aumentar a segurança, evitar a dor e reduzir também o estresse desses animais. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas Comissões de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados.